Sejam muito bem-vindos ao menu da Manu e hoje eu vou te ensinar a fazer o pão de queijo mais fácil da sua vida. É sério, só três ingredientes, tá? Já vou começar aqui a receita e vocês vão ver que é muito rápida. Aqui eu tô utilizando o requeijão cremoso, tá? Eu não sei falar em inglês não, mas é creme cheese. Você vai precisar do requeijão cremoso de tapioca, a goma de tapioca, tá? E de queijo ralado. Eu tô usando aqui o queijo ralado de saquinha, então você vai usar o queijo da marca que você quiser. Vamos começar a nossa receita, né? Aqui eu já coloquei o meu requeijão cremoso, agora eu vou misturar a tapioca. Vou misturar aqui e acrescentar o queijo ralado, tá? No começo ele vai ficar assim, meio pesadinho mesmo, mas depois ela vai pegando a umidade do requeijão, do requeijão cremoso. Que requeijão, né? Queijo cremoso. Vai pegando aqui a umidade do queijo cremoso e eu vou misturar também o queijo ralado, tá? Aqui tem dois saquinhos, porque um vai todo na receita e o outro, no finalzinho, eu vou corvilhar por cima deles, antes de levar pro forno. Não precisa adicionar sal, tá? O queijo ralado aqui, ele já tem bastante sal, então não precisa você adicionar, senão vai acabar estragando sua receita. Vai misturando, misturando, misturando. Não é interessante aqui a gente misturar na mão, tá? Porque o que é que vai acontecer? A nossa mão fica muito quente, então se eu fico aqui colocando a minha mão pra temperatura muito elevada, eu vou acabar deixando essa mistura molenga demais. E a tendência da gente é querer adicionar mais tapioca pra dar o ponto, aí depois o resultado não vai ficar bom. Então você faz a sua receita toda, ou com a espátula, como eu tô fazendo aqui, ou com a colher, tá? Já tá praticamente no ponto, eu tô só acabando aqui de agregar algumas partezinhas do queijo que ainda não uniram. Esse ponto de queijo é uma delícia, eu sempre faço aqui em casa. Eu peguei aqui, o negócio de tirar sorvete, não lembro o nome no momento, mas tudo bem. Vou passar aqui manteiga, pra ficar mais fácil. Isso aí meio que padronizado, né? Já vai ficar uma bolinha no tamanho legal. Pode ser feito com a colher também, tá? Eu tô tentando deixar elas redondinhas pra ficar mais bonito. Passa um pouquinho de novo. Vem aqui e vou colocando um ao lado do outro. Dá uma distanciazinha, mais ou menos um dedinho de um e outro, de diferença, pra eles não ficarem agarradinhos, né, quando for pro forno. Pega um pouco mais aqui e vou colocando na minha forma. Até preencher todo esse espaço. Eu coloquei papel manteiga pra facilitar a retirada depois. Mas se você não quiser colocar, aí você vai precisar untar a sua forma e colocar um pouquinho de alguma farinha, pode ser farinha de trigo, pra que eles não grudem no fundo da forma, tá? Voltando com o nosso pãozinho de queijo aqui pronto. Ó, pessoal, no forno comum ele ficou uma hora, tá? 180 graus. 180, 200 graus, mais ou menos. Se você fizer na fritadeira elétrica, ele vai passar 20 minutinhos, tá? Então eu vou provar agora. Cafézinho pra acompanhar. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos. Beijo e até o próximo vídeo.